Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Wellington aí do canal Pássaros e Cia e hoje eu vou fazer uma experiência aqui com vocês, eu vou colocar três pedaços de abobrinha essa daqui é abobrinha menina, vou colocar aqui no porta legumes lá que eu fiz, que eu mostrei no vídeo anterior vou deixar aqui no card pra quem não viu, vou fazer a experiência, vou colocar hoje e amanhã eu vou abrir pra ver como que as larvas conseguiram comer, tirar a umidade dessa abobrinha porque algumas pessoas comentaram nos comentários dos vídeos falando que os tenebres iam entrar aqui dentro ia morrer, não ia conseguir sair e daí amanhã a gente vai tirar a prova eu vou colocar três pedaços e vou deixar um dia esses pedaços na caixa pra gente ver amanhã como que as larvas vão comer e se vai ficar alguma presa sem conseguir sair daí tá certo? então eu vou fechar aqui vou colocar aqui no seu devido lugar pronto e daqui a pouco eu volto com o vídeo, no dia anterior pra vocês verem como que se saiu aí grande abraço Fala galera, estamos no dia seguinte é, vim mostrar pra vocês aí como que foi, que ficou né, a abobrinha a gente vai abrir aqui juntos por fora já dá pra ver ali que os tenebres fez um regaço vamos abrir aqui olha só galera os tenebres entraram aí dentro comeram a abobrinha e saíram fora ó, tem um tenebre aqui dentro e tá comendo ainda tá até parecendo que logo logo ele vai virar pulpa agora esses outros aqui, olha só sobrou nada olha só embaixo ó, não vê nada eles entraram por baixo comeram os legumes e saíram fora e olha só tá seco, seco o substrato o substrato não azeda desse jeito pra quem quiser acompanhar como que eu fiz esse esse porta legumes eu vou deixar o vídeo no card pra vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que tenham gostado dessa experiência é, um grande abraço a todos bom fim de ano a todos aí um grande abraço tamo junto você é muito curioso, hein como que você é curioso desse jeito hein, bolinha meu Deus, hein dá tchau pra eles aí tchau